Sabadão! Pois é, sextou ontem, mas deu problema no vídeo, então, como eu tinha muito coisa pra fazer, eu aproveitei que hoje, no fim de semana, é de verdade, então lá vem ele! Decreto animal e homenagem ao mito Alê Oliveira. Então hoje me chama de criadouro, porque eu vou incentivar a reintrodução do periquito de cabeça roxa. Porque eu não sou mamãe tartaruga, não, mas hoje é dia de enterrar os ovos, então me chama de bargueiro, porque hoje eu vou dar a chupada da morte. Afinal, eu não sou um abutre, mas hoje eu tô metendo a cabeça em qualquer carniça, então vem com o bonde do muito obrigado pelo apoio, o trabalho, a força de vontade, o inconformismo, a cervejinha gelada, por que não? Eu e ele, animalha novo!